Pronto, papai. O cara está fudido, Delson. Eu tô... mano. Essa caçopé tem cleans, eu acho. Eu tô... mano. Te vira, te vira, te vira! Tá, tá. Vai, vai! Espera, espera, espera! Pessoa acabar, pô! Vai, vai, vai! Pega o Vega! Salvei, salvei! Vazei! Morri de novo, Thay! Caralho!!! Não, vai, não! Chegou a Guilda, pô! Caralho! Virou, virou, virou! Uh, errou. Eu vou deixar o mesmo negócio aqui porque ele vai fugir pra cá, vou matar ele. Eu posso falar que eu sou um gênio? Por favor? Alguém por favor reconhece? Porque olha, eu vou ficar... Desculpa, desculpa, tá? Vai dar ruim, gente. Olha o Bado, mata. Caralho, que gameplay é esse? Eu sou muito de teu fã, velho. É louco. Morri, morri, morri. Que isso? 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 Ah, eu ia sair vivo, velho. Que isso? Que isso? Que isso?